O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa. Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes. Eu consigo! Eu sei! Eu sei! Não tem graça mesmo! Andar sem as rodinhas não é fácil. Quero uma ajuda, Peppa. Quero, por favor, papai. Está bem. E é um, e é dois, já! Não me solta, papai. Não se preocupe. Eu estou segurando. Você está indo muito bem, Peppa. Não solta, papai! Continue pedalando. A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas. Papai, você soltou! Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa. Eu estou. Você está andando muito bem. É mesmo? Eu consigo andar sozinha! Olha só, olha só! Eu sei andar de bicicleta direito! Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem. Então, por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa. Vou mostrar a ele como pintar uma flor. George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro, pinta um grande círculo. Não, George! Não é com essa cor! Agora, pinte as pétalas da flor. George! O formato não é esse! Agora, pinte as suas folhas. Perfeito! George! Você fez tudo errado! Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda! Muito bem, Peppa! E o George pintou um dinossauro! Uau! Dinossauro! Brilhante! Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural. Viva! Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho. Tenho sim! George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo. E tuça. Eu acho que o seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. Nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns três anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. Biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Ah, com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. Ele está roncando muito. Eu acho que você está com fome, papai. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Danny. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como é que se balança. Para trás. É um, é dois e já! Olha só! Eu sou um passarinho! Ah, eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu. Viva! Obrigada, pessoal! Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho! Pega, George! Oh, errei! O George pegou a bola. Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para a Peppa. Oh, de novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, Bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Dany, Suzy, Rebeca! Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas. Olha para mim! Viva! Vamos apostar corrida até abóbora. Peppa, cuidado! A minha abóbora! Eu vou ganhar! A Peppa não está olhando para onde vai. Puxa! A Peppa amassou a abóbora do papai. Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai. A abóbora não importa. O que importa é que você esteja bem. Não pode se esquecer de olhar para onde vai. Prometo que vou olhar, papai. Ótimo. Bom, já que a abóbora está em pedaços, eu posso fazer uma torta de abóbora. Eu adoro a torta de abóbora. Cuidado com as árvores. A Peppa pode prender numa delas. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Puxa! O papai prendeu a Peppa numa árvore. Ah, não! Ah! Não se preocupe, George. Papai vai pegar a Peppa. Peppa! Sim. Cuidado! Tem uma grande poça de lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Podemos pular na poça? Por favor! Não, não quero vocês cobertos de lama. Para trás, crianças! Por favor, tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Por favor, cuidado! Só mais um pouquinho, papai! Cuidado, papai. Você é muito pesado para esse galho. Bobagem. Eu sei exatamente o meu peso. Pronto. Viva! O papai salvou a pipa. Puxa! Puxa! Todos estão cobertos de lama. É só lama. Felizmente, o papai não se machucou. E a pipa está fora da árvore. Viva! Viva! O George vai ser o primeiro a soltar pipa. O George corre o mais depressa possível. Mas a pipa não voa. George, você está fazendo tudo errado. Você não correu muito depressa. Agora é minha vez. A pipa corre o mais depressa possível. Mas a pipa não voa. A pipa não vai voar se não tiver vento. Mesmo se correrem depressa. Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar. Olha! Está começando a ventar. Agora que está ventando, a pipa pode voar. Agora o vento está muito forte. Agora o vento está bastante forte. George! Peppa! Obrigada, papai. O papai está soltando o pipa. Viva! A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão. Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não. Está cheia de instrumentos musicais. Uau! Eles estão um pouco empoeirados. Este é o violino que eu tocava quando era pequena. Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco. Por favor, mamãe. Por favor, toca. Espero não ter esquecido. Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim. Tá, mamãe. Puxa! Eu acho que o som não deveria ser esse. O George quer tentar. Segura ele assim, George. Acho que o som também não deveria ser esse. É muito difícil tocar violino. Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai. Assim está melhor. A Peppa adora tocar tambor. Que graça. Sim, está muito bom. Este é o velho acordeão do papai. Eu costumava tocar para a mamãe quando nos conhecemos. Ah, papai. Me lembro dessa música. O George também quer tocar o acordeão. Tem certeza, George? George, o acordeão é muito difícil. George, o acordeão é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor. Está bem, George. Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeão. George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois, você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta. Eu sou uma borboleta. Olha, olha. Eu sou uma borboleta. É sim, Peppa. Você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas. Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Como vai você? Eu amo você. Eu sou uma minhoca. Que divertido. O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas. Uau! O chapéu do papai. E esse é o vestido da mamãe. George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai. Aqui está o chapéu do papai. E aqui o casaco do papai. Como vai, papai? Agora é minha vez. É o vestido da mamãe. E o chapéu da mamãe. Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos. Agora eu tenho que ficar linda. Igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham! Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro! Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Viva! Olá, madame gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses. E o mais importante de todos. Queremos um balão de dinossauro para o George. Ah, puxa. Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro. Não se preocupe, George. Eu tenho uma ideia. Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças. O que o papai está fazendo com os balões? Pronto. Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru. Não. É um... Dinossauro. Isso mesmo. Um dinossauro. O papai fez um dinossauro de balão. Dinossauro. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Richard, segure essa prancha. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande, não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard. O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora, eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora, ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora, o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz. Mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e ruvas. Já estamos chegando, papai? Ainda não. Ah. Querem jogar um jogo? Gostaríamos. Vamos jogar eu vejo. Está bem, eu vou começar. O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa e os outros têm que adivinhar o que é. Eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa vermelha. Vermelha? Meu vestido. É vermelho. Não, não é o seu vestido. O carro. Isso mesmo. É o nosso carro. Sou eu. Eu vejo com meus olhinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não. É alguma coisa que está no carro? Não. Desistem? Sim. O seu. O seu azul. Ganhei. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita, um, dois, três. Ótimo. Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente. E as outras se aproximam dela. Eu, eu. Eu quero ficar na frente. A Peppa é a batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu. Volta lá para trás. Te peguei. Te peguei. Eu ganhei. Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não é justo. Você demorou muito. Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás. O George é o vencedor. A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Peppa! Olá. Nós vamos apostar corrida de bicicleta. Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem. Mas só se for lá naquela descida. Tá bem. A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina. Estão todos prontos? Estão. Vocês podem começar quando eu buzinar. Assim. O Pedro largou antes da hora. Para, Pedro. A corrida ainda não começou. Me desculpa, Sr. Pig. Eu só estava mostrando que este é o som da buzina. Para, para! Desculpa, Pedro. Mas desta vez foi culpa minha. Na próxima vez que eu buzinar, vocês podem ir. Disse podem ir? Acho que sim. Vai, vai, vai! Vai, vai, Peppa! Mas, papai, você nem começou a buzinar. O dele está na frente. Esperem por mim! Ganhei! Muito bem, Peppa! É, eu sei pedalar muito bem na descida. Para podá-la, comece aparando a cabeça e depois corte fora os brotos. Vovó, Peppa, George, deveriam estar na cama, dormindo. O George e eu não estamos com sono. Podemos ver TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono. Viva! As roças islandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes. Mas elas estão propensas a murchar em habitats temperados. Este programa é muito chatinho. Oh, vovó, você pode fazer a brincadeira que você joga a gente para cima e pega? Está bem, mas só uma vez cada um. Ui! Acho que você está mais pesada. Agora é a vez do George. Ui! Agora é eu. Ui! Mais alto, mais alto! Eu acho que o vovô está um pouco cansado. Já sei. Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você. Está com você. Vem pegar. Eu acho que vou pegar vocês. A mamãe e o papai já voltaram. Espero que nossos porquinhos estejam dormindo. Olá. Tem alguém aí? As criancinhas estão dormindo. E os adultos também. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra à vista. Miau. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Miau. Eu sou um palhaço. Que graça. E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico. Entrem. Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza. Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ah. Ney, eu sou um palhaço. Faz uma graça. Ah. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro. Minha nossa. Um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá. Sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Miau. Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha. Ui. Ah, puxa. O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Prontos? Então, já. Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou escorregar. O papai parece um tobogã muito grande. Nós vamos ganhar a corrida. Viva! A Peppa e o George foram os vencedores. Muito bem, Peppa. Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso. Não teve graça. Acho que tem um pouco de graça sim, papai. Acho que teve graça mesmo. Não, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto